E é isso galera, tudo bem com vocês? Olha, vê só, depois que saiu essa nova atualização o drone veio com algumas coisinhas bem interessantes que deixou ele mais fácil de pilotar e umas funções novas também que foram habilitadas hoje eu vou testar esse aplicativo aqui e ver como meu drone vai se comportar de uma forma aí pra vocês observarem, beleza? Olha, o modo que eu vou utilizar aqui eu vou fazer meio que um voo exploratório mas a primeira coisa que vocês devem fazer é ativar esse centrozinho aí não sei se vocês conseguem ver no aplicativo tipo uma mira se eu mirar pra o céu aqui vocês vão ver é a primeira coisa que vocês devem fazer isso ajuda muito na hora da pilotagem porque vai mostrar exatamente onde o drone vai passar se você quiser passar em local apertado então é bom que esteja ativado isso nada mais é do que uma linha de grade ele já existia, a linha de grade porém, só hoje eu consegui ver que tem essa função nova não sei se veio junto dessa atualização mas eu imagino que sim e depois de ativado vocês vão ver como isso é muito útil na hora de passar o drone em locais mais como eu posso dizer, mais apertado então é isso o voo hoje vai ser utilizando essa função aí e ver como esse drone ficou depois dessa nova atualização vamos novamente fazer aquele voo exploratório e hoje hoje a gente vai testar esse rapazinho aqui passando em lugar apertado porque pilotar assim no campo aberto é muito fácil mas vamos ver aí se esse drone tem a capacidade de se movimentar em lugares mais mais difícil e é isso galera atualização nova desse drone a versão 1.15.0 vamos lá, vamos colocar o bichinho aqui para passear vou colocar ele por onde vou passear com ele aqui na estrada e mostrar o quanto é estável esse drone como eu falei aonde essa setinha estiver apontando é exatamente onde o drone vai passar isso ajuda muito na hora que você estiver fazendo esse estilo de voo outra coisa que mudou também aqui no drone que na parte onde mostra a distância e a altitude dele ela está um pouco diferente do que a gente era acostumado a ver ficou com uma setinha que ajuda mais a você ter uma noção de como está a altura e a distância olha o legal que com essa setinha você vai ter certeza que o seu drone vai passar onde ele deveria mas também se você errar errou, bateu, já sabe né ó, passando aqui opa coroa deitadinha aqui eu vou passar bem perto também qualquer qualquer erro aí você já sabe né para perder o drone é facinho falando nisso ele deu até uma travada eu não percebi que o sinal dele estava fraco só sei que deu certo passei no lugar apertadinho aqui deu certo estou fazendo um voo bem exploratório aqui mostrando que esse drone devido a segurança das suas helices permite com que a gente tenha coragem de fazer esse estilo de voo se bem que de qualquer forma é bem arriscado tá beleza a área mesmo que eu estou voando agora com pouco sinal entre o raio e o drone mas mesmo assim eu passei epa, deu um toquezinho aqui a gravação parou mas eu vou continuar beleza perdi aqui um segundo vai só me dar trabalho aqui para sincronizar mas beleza a gente sincroniza sem querer apertei aqui no botão de pausa na gravação vocês viram aí galera onde eu passei com esse drone vou até voar mais baixo porque nessa região aqui tem fios vamos lá o cavalo lindo rapaz não está gostando desse drone passando por aqui deixa eu ver onde é que tem uma brecha que eu possa passar com o drone vou passar com ele por aqui mirei passei vou dar um giro que eu quero passar mais próximo vou ver se tem vaga aqui se tiver vaga nós passamos se não passar a gente vai buscar opa 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 virei o cavalo que está só de olho ali quando ele dizendo o que é isso o que é isso que está acontecendo aqui opa vamos ver se eu acho uma brecha vou passar passando 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 subiu opa eita é bati tenho que ir buscar o drone agora se bem que é pertinho não vai ter problema vamos lá primeiro erro de gravação meu drone resolveu cair deixa eu ver se ele consegue voar não consegue não consegue subir está lá parado no chão topei em alguma coisa e vou até ele vou buscar galera como eu falei a vantagem de você usar o DJI Neo é a segurança que ele acaba nos trazendo vocês viram aí que eu tentei fazer uma nobra uma manobra um pouco mais arriscada aliás bem mais arriscada do que eu deveria ela acabou colidindo com alguma coisa não sei se foi o fio ou se foi com não sei com o que não sei que ela acabou colidindo está muito próximo de mim aí é só ir buscá-lo devido a quantidade de proteção que esse drone tem nas hélices sempre é tranquilo fazer esse estilo de voo porque se ele colidir em alguma coisa você tem aí quase 100% de chance de que não aconteça nada com o drone primeiro pelo seu peso que é muito pequeno segundo as proteções que ele tem por todos os lados do drone então é isso galera acidentes vão acontecer se você se arriscar como eu me arrisquei aqui acabei colidindo com ele já estou bem pertinho dele aqui vou só procurar vamos ver aonde ele caiu entendo que eu estou sem câmera para mostrar mas ele caiu em um lugar bem tranquilo e caiu de pé deixa eu ver se eu mostro onde ele caiu aqui com a câmera galera ele caiu exatamente aqui vocês estão vendo tranquilo tranquilo mesmo caiu em cima desse capim que tinha o cavalo deve ter ficado pensando o que foi que aconteceu aqui minha gente eu não estou entendendo e eu vou continuar o voo continuar o voo aqui vou botar para gravar novamente pronto iniciou a gravação vou ligar os motores deles pronto tudo certinho epa caiu novamente eu acho que eu subi rápido demais volta novamente volta novamente para voar ligando os motores erro de navegação deixa ele voltar aqui a funcionar pronto ativou o home point agora já podemos começar novamente o voo galera como eu falei vocês podem perceber aí a vantagem de pilotar esse drone justamente isso cara é muito seguro é muito seguro dar essa tranquilidade que a gente possa fazer esse tipo de manobra sem se preocupar se vai dar certo ou não porque no sinal das contas sempre dá quem está assistindo esse vídeo agora fala eita meu Deus é coragem sim é coragem vocês que me fazem eu fazer esse tipo de coisa agora no momento eu estou andando então é sempre mais arriscado fazer manobras com você andando que a gente fica meio sem conseguir prestar atenção na tela eita eu esqueci de pôr para gravar então eu vou colocar para gravar agora e tentar mostrar a imagem do próprio drone porque eu não quero o tempo todo estar mostrando a imagem do aplicativo deixa eu virar aqui para meu lado para vocês ter uma noção de onde eu estou que eu estou caminhando depois de fazer o resgate a minha intenção era mostrar a estabilidade que esse drone proporciona e acabei fazendo um vídeo totalmente diferente mostrando nossa primeira colisão com o drone e no final das contas o rapazinho deu tudo certinho de novo vamos embora eu ainda tenho umas contas eu ainda tenho 50% de bateria e o vídeo já está com 10 minutos então eu acho que seria bom parar para o vídeo não ficar longo demais agora nessa atualização nova o drone veio com uma função diferente que é essa que está que eu vou mostrar um pouquinho aqui no aplicativo ele criou aqui um ícone novo e nele você consegue ativar a função de track foco track e outras funções como por exemplo a mesma a mesma função que tem eu acho que é spotlight quando você consegue transformar o seu drone em um pedestal ele vai ficar sempre seguindo e também a função de órbita onde a gente pode marcar um objeto e o drone vai fazer o o traqueamento então são funções novas que chegou que eu vou fazer um vídeo mais tarde mostrando justamente isso e é isso aí galera obrigado por assistir meu vídeo até o final e hoje foi bem diferenciado vou pousar por aqui e volto com o próximo vídeo galera não esqueça aí se inscrever no meu canal ativar o sininho de notificação e deixar aquele joinha para que o youtube acabe recomendando meu vídeo um pouco mais galera fui tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho